Música Quarta-feira é dia de Ladies Event e do primeiro dia do Menevent da quinta etapa do Campeonato Paulista. Entra ano e sai ano, o CPH continua sendo o torneio mais antigo e querido do Brasil. Esse é o melhor campeonato que tem em São Paulo, se não no Brasil depois do BSOP, então não pode perder a oportunidade de jogar. É o mais famoso, é o mais charmoso aqui no H2, então a gente tem que vir aqui participar, não tem jeito. E é um campeonato que te faz crescer, porque você pega parceiros muito fortes, você aprende muito. A estrutura é muito boa, blind, fichas, então não pode perder de jogar. Tem vários dias, tem até sábado para poder se classificar, eu espero classificar hoje. Eu não gosto de ficar, já tenho idade e não aguento ficar na mesa tanto tempo, eu quero classificar e jogar logo ao final. E isso faz com que a gente venha no primeiro dia e vamos ver, se não der certo vamos para o segundo. Nessa quinta-feira teremos o dia 1B aqui no H2 Club, a partir das 5 horas da tarde, com mais uma chance para você se classificar e jogar o maior torneio estadual do país. Música 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 Música